E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de continuar a nossa aventura aqui The Infected, deixa eu deixar meus agradecimentos a todo mundo que se inscreve. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela paciência e, claro, pelas dicas. Beleza? Então, bora continuar aqui. Andei fazendo algumas melhorias desde o último vídeo e passaram-se... Sei lá, hoje a gente tá no dia 64, não lembro quando é que foi o último vídeo, mas já andei fazendo bastante coisa aqui, ó. Dei uma reorganizada aqui nos nossos materiais pra gente não ficar perdendo muito tempo em fazendo os itens, né, enquanto a gente constrói. A parte de baixo aqui, toda a parte de baixo aqui, ela já tá com janelas, então a gente vai precisar só pegar a ferramenta de melhoria, começar depois a fazer o cimento pra ir já melhorando. Já tenho bastante... Aqui eu dei uma melhorada aqui, ó. Coloquei... Comecei a separar os itens aqui, ó. Pra ficar mais interessante de encontrar as coisas, né. E isso aqui depois eu vou melhorar também. Então, vou organizar melhor, né, claro. Esse aqui... Não, esse aqui dá pra esperar mais um pouco ainda. Coloquei mais tijolos aqui, enfim. Bom, nossa, uma coisa que eu descobri aqui... Ah, esse aqui, ó. Eles são meio burros, eles não atacam pelo... Eles não entram aqui pelo meio, eles acabam vindo sempre pelas laterais. E aí eu tô tendo que andar sempre com a ferramenta de... De reparo pra poder ir arrumando aqui os... Essas armadilhas aqui, ó. Aí, aqui já foi, já foi. Já foi, já foi, beleza. Bom, ah, então, uma coisa que eu descobri aqui, que... Ah, eu devia ter feito isso aqui muito antes. Essa, essa... A bancada de terra circular... Enquanto essa daqui, você coloca uma tora aqui... Ela faz... Ela demora um pouquinho e faz duas. Você tem que ficar fazendo... Você tem que ficar colocando. Ela só faz duas tábuas. Essa daqui, ela faz quatro. Olha que interessante. Um, dois, três... Ela não ligou ainda. Quatro. Aí ela liga. Ela faz quatro. Então, o que eu tô tendo de madeira aqui sobram... Sobram não, mas... O que tá tendo de madeira aqui, cara, espetacular. E a outra coisa aqui é... Deixa eu ver se eu já tenho energia pra ligar tudo, né? Ó, aqui tá ligado. Os extratores. Beleza. E a outra... Eu tinha esse... Esse carinha aqui, eu tinha feito ele já e esqueci de ligar ele. Eu não sei por que. Raios, eu não liguei ele. E, cara, é espetacular isso aqui. Por quê? Ele tá me dando muito fragmento de ferro. E eu não tô mais precisando ficar fazendo pedra. Ficar pegando pedra e colocando lá na forja. Então, putz, isso aqui foi. Tanto é que eu quero fazer até outro pra poder ir gerando muito mais. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu quero fazer esse carinha aqui, que é o petróleo, né? Pra fazer a gasolina. Porque o meu... Cadê? O meu trator tá parado ali. Tá sem gasolina. O Lincoln até fazia os testes ali. Ah, outra coisa importante que eu acabei... É... É... Segui. Eu li os comentários aí e tal. E... Aqui, ó. Essa base aqui, agora, ela está totalmente isolada. Eles não atacam mais. Ninguém chega mais nela aqui. E... Por quê? Porque isso aqui tá tudo dentro da água. Eu posso ficar aqui que eles não me atacam. Não... Eles nem chegam perto dessa... Dessa... Dessa pequena base aqui, também. Então... Excelente essa daqui. Então, aqui... Por isso que eu tô deixando. Eles acabam atacando aqui, ó. Durante as duas ordens que teve, eles atacam ali e ficam destruindo aquela ali. Porque eu vou ter que destruir mesmo uma parte dela pra poder melhorar ali. E... E só tem um ponto de vulnerabilidade, que é aquelas escadas ali. O resto, cara... Tá bom demais. Eles não tão me atacando. Não tô tendo problema com eles. Já andei dando uma melhorada aqui, ó. Nessa... Nessa parte aqui. Não é melhorada não, né? Já coloquei vários itens aqui, ó. Pra fazer. Quero deixar legal isso aqui, ó. Vou iluminar toda essa ponte aqui. Essa ponte. Essa passarela aqui. Aqui a gente tá quase chegando. Ó, tamo quase chegando na... Essa árvore aqui tá atrapalhando, hein? Vamos ver se dá pra tirar ela. Ui, né? Que dá. Ah, mas aí caiu tudo lá embaixo, ó. Aí aqui a gente vai chegar lá e vai tentar... Eu já vi que tá um pouco alto. Não tá na mesma altura, não. Então a gente vai acabar tendo um degrau ali. Mas acho que vai acabar ficando legal. Aqui eles nem alcançam. Então, cara, a gente tá muito tranquilo aqui nessa base. Fiz mais um painel. Então a gente vai precisar fazer mais um painel aqui. Na verdade eu preciso fazer esses carinhas aqui, ó. Eu preciso fazer mais turbina. Pra ver se eu consigo... Já vou deixar uma aqui e já vou fazer turbina também. Então hoje a gente vai fazer... Ah, não cabe aqui, né? Colocar aqui então. Tá bom. Colocar aqui na frente. Vou colocar duas logo. O que foi? Tô com... Ai, tô precisando de água. Ih, eu falei que eu... Eu falei que eu ia precisar fazer água? Nossa, eu acho que eu tô pensando... Tô sozinho aqui. Preciso de fazer água. Eu preciso... Ah, e outra coisa. Eu tô querendo é fazer uma cozinha aqui, ó. Porque aquela cozinha ali tá... Tá complicada de ter. É... A cozinha não, né? Fazer essa parte aqui do açougue aqui. Fazer um açougue aqui, ó. Nessa parte aqui. E eu tive que fazer mais uma mesa. Aí tô com dois ursos aqui e esse carinha aqui. Vou pegar aqui e ver se eu consigo fazer água. Pegar o gelo aqui, ó. Vê se eu tenho água aqui já pronta. Peraí. Vem. Beleza aí. Show de bola. Beleza. Beleza. Aí vai fazer a água. Aqui tá ligado. Vai ligar. Beleza. Então, bora lá. Vamos trabalhar. Cadê? Ah, o que a gente vai precisar pra fazer... Ah, aqui eu tenho que fazer esse carinha aqui também. Mas eu quero fazer esse aqui. O que eu preciso desse aqui? Lingote de ferro. 20 lingotes de ferro. Bora lá. Pegar. 10, 15, 20. Beleza, deu. Caso do peso aqui, né? A gente vem e já coloca 20 aqui, ó. Já colocou as tábuas. Faltam dois iluminos e três plásticos. Dois iluminos e três plásticos. O plástico. O plástico agora tá mais tranquilo de fazer. Ah, peraí. Vou só pegar aqui, ó. O... A lasca de casca. E... É... O óleo aqui, ó. Aí. Ah, eu fiz uma até pra... Aqui, ó. Pra fibras agora. Aqui já não vai caber, então. Peraí. É, deixa eu já colocar 10 aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ué, aqui tem três só. Aí, pronto. Agora sim. O que foi, tio? Tá com... Ah, ele tá com... Um superaquecimento. Pode fazer aqui dois... Dois alumínios. Beleza? Dois alumínios. E agora tem que pegar o plástico. O plástico a gente faz assim, ó. É... São... É... Vinte e cinco, se não me engano, desse aqui. Aí, vinte e cinco desse aqui. E quinze desse aqui. Quinze. Ih, não é, não. Ah, peraí. Acho que faz aqui, ó. Vinte e cinco e quinze. Mesa de química. Quinze e vinte e cinco. Aí eu faço cinco plásticos. Bora lá. Peraí mesmo? Pô, cara. Não faz isso não, velho. Destruiu o meu negócio aqui. Pô, eu não ouvi ele chegando aqui. Colocar outro aqui, peraí. Pô. É outro, só que aqui. O que você quer tranquilo de fazer. Eu precisei colocar as pontas, né? É verdade. Tem que colocar as pontas. Bom, graveto, corda e toro. Eu lembro que eu tinha... Ah, aqui é uma toro. Não sei o que ela tá fazendo aqui, mas... E aí é uma corda. Deixa eu pegar a corda ali, rapidão. Beleza. Feito. Então, colocar o plástico e o alumínio aqui. Vai faltar o quê? Ah, são três alumínios. Peraí. Beleza. Aí, show de bola. E aí, isso aqui pra funcionar, eu tenho que colocar... É... Não sei quantos olhos são. São cinco? Deixa eu separar aqui pela metade. Pela metade, ó. Quatro. É, são cinco olhos mesmo, ó. Tem que colocar mais um aqui. Aí dá certo. Então, eu preciso agora do combustível. Vou colocar... Vou colocar um carvão. Vou pegar um carvão lá. Peraí. Aqui, pega aí minerais, um carvão. Beleza. Show de bola. Então, daqui a dez minutinhos, a gente tem o nosso primeiro... O nosso combustível pra poder... É... Pra poder tirar o nosso trator dali e fazer... Colocar ele na garagem. Se bem que na garagem, eu preciso fazer esse cara aqui, ó. É, eu vou ter que fazer mais... Eu vou ter que fazer esse aqui, ó. Que é o que vai fazer o cimento pra gente. Eu preciso de peças elétricas, parafuso, lingote de ferro. Nossa, vinte lingotes de ferro. Ó, vinte lingotes de ferro e vinte partes mecânicas. A parte mecânica, eu preciso de lingotes de ferro pra fazer. Então, na verdade, ali eu preciso de vinte e quatro. Vinte e quatro lingotes de ferro. Vamos fazer os lingotes de ferro. Se bem que aqui eu já fiz, né, ó. Aqui, ó. Dez... Ah, é. Não vou conseguir levar tudo. Engraçado, sabe? Eu tô sentindo que tá faltando uma caixa. Não sei onde eu coloquei uma caixa aqui. E, beleza, hein? Não consegue sair. Ah, saiu. Ah, é aqui. Preciso organizar isso aqui agora, né? Pera aí. Colocar pedrinhas aqui. Plástico... Tá. Beleza. Então, aqui a gente já tem mais... É... Mais dez aqui. Deixa eu só guardar essas coisas aqui. Eu fui... Eu fui pegar cobalto. Fui pegar... É... Tanto cobalto quanto... Eu não sei onde eu coloquei a caixa do... Do cobalto e do alumínio. É engraçado isso. Onde será que eu deixei essas caixas, velho? Então, eu tô sentindo falta que tá faltando uma caixa. Porque eu usei ela pra pegar... Pra pegar... Aqui, ó. Pra pegar a areia. Caramba. Olha quanta areia. 480. Eu preciso fazer esse cara aqui também. Eu vou ter que fazer ele. Peraí. Aqui falta quanto? Falta 6 minutos ainda. Tá. É esse cara aqui, né? Vou colocar mais... 10 aqui. Peças mecânicas e parte elétrica. Tá. Peças mecânicas e parte elétrica. Peças mecânicas. Peraí. Tem que pegar o plástico aqui. Aqui, ó. Peças mecânicas... É... Parte elétrica tá aqui. Só pegar aqui, ó. As peças... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, aqui a gente faz a parte... É... As partes mecânicas. Ó. Beleza. Então, bora lá colocar lá. E aí, ficou faltando... O que que foi faltando? Ah, parafuso. Putz, parafuso. Peraí. Pronto, aí. Beleza. Aqui é a betoneira. Tô. Betoneira. Beleza. Pronto. Aí, aqui eu preciso... É... Ligar na energia. A betoneira... Quanto que ela gasta de energia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela gasta... 40 de energia. Eu, agora... Não vou ter pedra aqui. Eu tenho que pegar lá. Então, aqui eu vou colocar na... Serra... Né? Aqui, ó. Vou tentar ligar aqui. Só que eu preciso do outro martelo. Deixa eu pegar o martelo e fio. Toma aqui. Ah, eu vou precisar... Talvez eu preciso de relé também? Deixa eu ver aqui. Peraí. Não, não é aqui que eu vejo, não. É aqui, ó. É... Eita, não tem nada aqui. Aí. E aqui... Fio. E a gente vem e troca aqui. Pega esse aqui de melhoria. Opa. O que eu ia pegar aqui mesmo? Eu ia pegar o... Ah, aqui, ó. Pega os tijolos aqui. A gente já vai levar tijolo também. O tijolo é pra cá. São 50 tijolos que eu preciso trazer pra cá. O fio. Então, a gente tem que pegar aqui, ó. Ah, aqui. Pegar esse cara aqui, ó. Trazer ele mais... Pra cá. Beleza? E aí, eu vou ligar esse aqui agora aqui. Não, não. Não é cancelar, não. É aqui. E ligar nesse carinha aqui. Beleza. Aí daqui. Eu vou precisar ficar colocando... Ah, eu tenho que pegar argila, caramba. Agila. Tá. Eu tô com... Problema de água. Ih, esqueci da água. Acabei esquecendo de pegar a água aqui. Pera aí. Água aqui. Beleza. Vamos beber. Pega essa daqui. Coloca aqui. Esqueci completamente da água aqui. E aí, a gente liga aqui e faz. Beleza. Ah, e agora o frio. Essa nevasca aqui, ó. É nessa nevasca aqui que eu já tinha comentado antes. E aí, tem que colocar a bota. Se não... Pronto. Beleza. Aí, aqui fica de boa agora. Então, aqui eu acho que eu vou precisar fazer... É... Tem que fazer um baú aqui. Pera aí. Eu tenho certeza. Cara, eu não sei onde eu coloquei esse baú. Opa. Esse baú. É... Depósitos aqui, ó. São oito tábuas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Vem, coloca aqui. Eita, mesmo assim eu tô com frio. Caraca. Tá. Aí, a gente vem e faz isso aqui, ó. Pega tudo que tem aqui e joga aqui. Beleza. Aí, esse baú aqui, eu vou colocar ele aqui, do lado. Vai ser o baú de areia. Aqui, ó. Aliás. Vou colocar ele aqui, ó. Porque ali, acho que eu vou fazer outro... Tá. E aí, aqui... Ah, eu acho que eu vou ficar pesado demais, né? Ó, peraí. Não. Você fica, você fica. Aí, aqui, aqui... Aqui, a temperatura tá 23 graus. Então, eu vou tá de boa aqui. E, aqui... Ó, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pegar mais um aqui, ó. E aí, faz dez. E aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, faltou um. Sério? Será que eu tenho aqui, areia aqui, ó? É... Em minérios, tem dez. E aí, faço mais dez vidros aqui. Beleza. E aqui, faço também. Beleza. Então, aqui... É, tá tranquilo. Deixa eu guardar o fio. E aqui. Pô, coisa pra caramba a gente já fez. Ah, vou ter que fazer mais um... Na verdade, eu vou fazer... Não é o painel, não. Eu vou colocar... Eu vou fazer esse aqui, ó. Então, eu preciso de... Dez alumínios e quatro ferros. Dez alumínios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quatro ferros. Um, dois, três, quatro. E preciso de cobalto e cobre, né? Cobalto... Cadê? Não. Cobalto e chumbo. Cinco chumbos e quatro cobaltos. Um, dois, três, quatro. Cinco chumbos. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Bora lá fazer. Pô, ali eu tava... Eu tava sobreaquecido lá. Agora eu vou ficar com frio aqui. Opa. Bora lá fazer aqui. Rapidão. É aqui, ó. Ué. Eu li o quê? Ué, o que eu li errado aqui, velho? Pera aí. É chumbo. Eu peguei cobre, né? É chumbo. Pera aí. Ô, cabeção. Alguém aqui precisa de cobre? Não? Precisa de cobre? Não, você precisa de... Você precisa de cobre. É, você precisa de cobre, ó. Você precisa de cobre, ainda bem. E você? Cobre. Cobre. Vou gastar aqui o cobre. Cobre. E... Cobre. Beleza. Tem mais cobre aí? Tem mais um ainda. Você precisa de cobre, que eu sei. Cobre aí. Beleza. Então... Eu preciso pegar chumbo. Quatro chumbo. Quatro ou cinco chumbos? Pera aí. Cinco chumbos. Um, dois, três. Nossa, eu tô precisando de... O que é que eu tô precisando aqui mesmo, ó? Ah, vitaminas. Putz, pera aí. Já vamos atrás também de vitaminas. Caramba. Tá difícil. Complicada aqui a nossa vida. É isso aqui. Ah, é da escada. É... O que é que eu precisava de chumbo mesmo pra fazer? Aqui em cima. Oh, caramba. Pronto. Então, agora eu tenho energia... Mais vinte de energia aí. Deixa eu ver se tá gerando aqui. Energia aqui, ó. Ah, putz, tô sem... Ó, tô com quinhentos de energia sobrando aqui. Mas por que que tinha desligado tudo? Acho que é porque tinha caído, né? Engraçado aqui, ó. Três. Ah, não, tá. Entendi, entendi. Aqui são três turbinas que gera vinte. Então, aqui... Só aqui eu já gero sessenta. Aqui eu tenho onze. Então, eu gero quatrocentos e quarenta. Ao total, eu tô gerando quinhentos. Quarenta, sessenta. É, isso mesmo, quinhentos. Tô gerando quinhentos. E tô usando agora, nesse momento, trezentos e cinquenta. Ótimo, show de bola. Tá. Então, é... Vamos ver se a gasolina tá pronta. Aê, garoto. Gasolina pronta. Aqui eu preciso de cinco. Liguei pela metade. Tem como... Vamos deixar só mais um pronto aqui, ó. É, deixa... Vamos fazer mais um aqui. Deixa pronta aí. E aí, eu pego ali. Vamos ver se a gente consegue... É, abastecer aqui. Era aqui do lado, né? Sim. Ih. Abrir o inventário para adicionar. Abrir o inventário. Colocar a gasolina, que tá vazio. Ué, mas não encheu nada aqui. Cadê o... Coisinho, ué? Ih, velho. Ficou sem gasolina? Pera aí. Vamos ver o que aconteceu aqui. Pera aí. Ah, não. Tá cheio. Ih, encheu o tanque. Uh, maravilha. Encheu o tanque. Aí, garoto. Muito bem. Então vamos estacionar lá. Vamos guardar aqui. Opa. Ai, não acredito que não entra. Não entra quando estiver congelado. Puts. Quando estiver congelado, não entra. Tá, beleza. Congelado, então eu vou ter que estacionar do outro lado ali, ó. Ah, não acredito. Porque quando não estava congelado, eu fiz o teste e passou de boa. E funcionou. Não entra. Sobe aí, filho. Aê, beleza. Aê, beleza. Chega. E aí? Show de bola. Aqui. Eu tenho os dois. Deixa eu ver que tem uma coisa aqui dentro. Não, tudo vazio. Cara, eu perdi uma caixa com areia. Acredita? É mole? Impossível um negócio desse. Tá, 73 fragmentos. Eu não vou... Ah, consigo. Beleza. E aqui, vou fazer o seguinte. Como eu já estou com esse aqui, com... Aí. Nossa, o problema é que gasta 20, ó. Nesse aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, 20 já... Ó, já foi. Quantos que precisa aqui? 20 fragmentos. Olha lá. Caramba, acaba muito rápido. Já era. Não consigo mais usar. Acabou. Caracoles. Tá. Ah, agora eu tenho que ir atrás de vitamina. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Cara, é muita coisa que tem que fazer. Beleza. Abre aqui. Eu preciso arrumar esse cara aqui, ó. Esse aqui. Então, eu estou precisando de... Oito partes elétricas. Oito partes elétricas. Oito partes elétricas. Vamos lá fazer a parte elétrica. Para poder... Aqui, tá bom? Não? Ixi, não consigo pegar nada. Por quê? Porque não tem água. Olha lá. Está sem água. Aqui tem. Opa. Então, pera aí. Cole aqui. Planta já a batata. Beleza. Aqui. Pode colher. Planta a batata. O problema é que não tem água aqui nesse aqui. É, batata, pepino. Opa, dá. Beleza. Show. Aí. Maravilha. Aqui tem água. Aqui eu consigo colocar água. Aqui o pepino. Show de bola. Fechou aqui. Fechou. Os outros aqui eu não vou nem pegar. Porque eu não consigo. Aqui. Também não consigo pegar. Beleza. É, aqui. Eu estou usando essa água aqui. O problema é que secou a água aqui. Para poder colocar ali. Aí, o que a gente vai fazer agora? Só tirar esse negócio da mão aqui. Fecha aí essa porta aí que está atrapalhando. A gente vem aqui. Pega as latas. Beleza. E aí faz isso aqui. Um. O que eu coloquei? Aí, esse aqui e esse aqui. E. Uma lata. Uma lata. Este, este, este. Este, este, este. Este. Este, este, este. Beleza. Todo de bola. Aí, vem aqui. E come. Aê. Pronto. Maravilha. Vou até comer mais um. Aê. Pronto. Maravilha. É. Deixa eu só guardar aqui as latas. Beleza. E eu estou sobreaquecido aqui. Deixa eu só tirar aqui um pouco dessa roupa aqui. Beleza. É. O que eu ia fazer agora aqui? Pera aí. Ah. Terminar de fazer a. Os vidros ali. Que a gente vai usar bastante vidro. Aqui. Peguei vidro aqui. E peguei. Um bote aqui de ferro. Beleza. Show. Fechou. Então aqui eu vou guardar os vidros aqui. Vidro aqui. Beleza. Vamos pegar mais tijolos aqui, ó. Tijolo e. Tijolo. Então eu tenho 10, 20, 30. 34. 34. Eu preciso de. Eu levei 20 para lá, né. Eu preciso de estar. Beleza. Ai, caracolhas. Ah, está de brincadeira. Aí. Aí, eu estava com os lingotes de ferro aqui. Não estou mais. Espera aí. Deixa eu pegar lá, rapidão. Espera aí. E vamos colocar mais. 10 aqui, ó. E a outra máquina lá. Ah, eu estou falando besteira. Nem precisava disso aqui. Fazer isso aqui, ó. Não, não pode. Não precisa fazer isso aqui, não. Aí. Na verdade, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar essa caixa aqui. Vou fazer assim, ó. Vou pegar essa caixa aqui. Eu preciso dos 10 lingotes aqui, né. Um, dois. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E aí, vamos levar isso aqui para cá. E aqui, sim. Aqui, sim, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. E jogo tudo aqui. Começo a gerar mais fragmentos de ferro. Oh. Pegar mais aqui, né. Beleza. E aqui, eu pego tudo isso aqui, ó. E aí, eu estou com frio, claro. Beleza. Beleza, só que se eu acender isso aqui, ó. E ficar aqui perto, a temperatura sobe. Olha lá, ó. 23 graus. Olha aí, espera aí. Ah, vamos lá. Ah, 23 graus. Fica 23 graus quando eu estou perto do... Da fornalha aqui, do... E a temperatura aqui sobe rapidão. Beleza. Isso aí é bom para fugir do frio um pouco. Aqui, esse carinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Entra aí. Aí, beleza. É... Então, aqui, está fazendo mais um... Falta dois minutos para fazer mais uma gasolina. Aqui, eu preciso de argila. É, aqui eu vou precisar de argila, cara. Onde que eu vou? Ah, eu tenho que montar um negócio de argila aqui, peraí. Aqui, está funcionando? Tá. Argila, argila. Peraí, ó. Já estou perdendo o foco. Perdi o foco aqui de novo. Eu tenho que pegar oito peças... Oito peças elétricas, senão eu fico sem alimento. Oito peças elétricas. Foco, foco, foco. Tem água? Tão de água. Oito peças elétricas. Aqui eu tenho quantas? Duas. Um, três. Ah, eu preciso de óleo. Preciso de óleo e lascas. Cadê lascas? Pega aqui, lasca. E óleo eu vou pegar... Aqui. Vamos ver como é que estão os nossos extratores aqui. Aqui, ó. Já deixei aqui. Eu preciso fazer extrator de solo arginoso. Tá. Aqui. Opa. Nossa, 26. Nossa. É muito. 26, 26. Show. Então, vamos fazer aqui... Ah. Ah, isso fica com frio mesmo. Beleza. Então, vamos fazer na mesa de química mais... Quantos plásticos? Cinco. Não. É... Dois aqui. Eu preciso de oito, seis. Então, eu preciso de mais... É... Três. Cinco, seis, sete, oito. Mais três. Preciso de mais três plásticos. Mais três plásticos. Isso mesmo. Três plásticos. Vamos lá. Aliás. Já faz aqui 25. Na verdade, é isso aqui que eu tenho que fazer, ó. 25. E 15 desse cara aqui, ó. Aí. Uh, passou. 15. Não, já faz duas vezes aqui, ó. 25. 25 e 15. Aí. Beleza. Show. Agora eu vou precisar de... É... Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que é isso aqui, ó. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que é isso. Acho que é cobre e cobalto. Um, dois, três. Não, mas não é aqui não, né, cabeção. Acho que é aqui, ó. Um, dois... Três. Isso. Parte elétrica. Isso. Três. Isso mesmo. Certinho. Sete. Ai, faltou um. Um aqui. E um aqui. Beleza. Oito. Show. Ih, vou ter que arrastar fio ali também, ó. Vou ter que passar fio aqui também, ó. Pronto. É, aqui é a casa do poço. Casa. Oh, caramba. Do... Poço. Beleza. Só que aqui, precisa passar energia pra esse cara? Acho que precisa, né? Peraí. Três. Ai, não tem o fio, peraí. Já guardo o plástico aqui. E vamos lá usar o fio. O fio. Eu vou ter que puxar ele daqui, ó. Então... Ai, não vai dar. Porque aqui, ó. Eu não consigo puxar mais. Eu... Se eu não me engano, aqui são três, ó. Ah, deu. Peraí, então. Deu, deu sim, ó. Não preciso, então, de um relê. E peraí. Ele desligou alguém aqui? Não. Um ali. Um, dois, três. Quatro. Não, tá certo. Ixi, tô com frio. Peraí. Eu tinha a sensação de que o teste que eu fiz uma vez, ele não pegava... Ele não... Esse carinha aqui, ó. Ele... Ele só tirava três. Oh, caramba. Cai. Ele só deixava sair três fios dele. Mas aí, ó. Saiu quatro. Ué, tá funcionando. Deixa eu ver se a... Casa de posto tá funcionando e eu tenho que ir lá. Peraí. Ir no óleo. Ó, já pega um óleo aqui, ó. E outro aqui. Beleza. Deixa eu colocar a roupa de frio. Aliás, vou entrar aqui, ó. Porque aqui é 23 graus, então. Agora, vamos ver, ó. Aí, ó. Todo mundo com água agora. Agora sim. Todo mundo com água. Não precisa nem ficar olhando mais, ó. Ah, não precisa ficar mais me preocupando agora em colocar água. Show de bola. Maravilha. Maravilha, maravilha. Então, aqui, ó. O dia hoje tá sendo muito produtivo. Não é pouco, não. Mas tá sendo muito produtivo. Deixa eu só guardar esse fio aqui. O óleo. O óleo. Eu ia precisar ele pra alguma coisa. Ah, tá. Vamos fazer aqui, ó. O extrator de... Aquele extrator ali. Eu não vou ali. Deixa eu só... Eu vou ver daqui. É... O extrator de... Solo argiloso. Solo argiloso. Eu preciso de 18 lingotes de... 18 ferros. Meu Deus do céu. Como gasta ferro nesse jogo, velho? Putz. E... Pega aqui. Vamos passar pra cá. Aqui eu já tenho, né. Os 18 aqui eu já tenho. Tenho 10 e 12 aqui, ó. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí eu vou precisar de que mais? É... Oito pre... Oito pregos e 20 parafusos. Oito pregos e 20 parafusos. 20 parafusos e... Aqui eu preciso de mais sete pregos. Beleza. E ainda tem as tábuas. As tábuas eu não vou conseguir levar agora, senão eu fico muito pesado. Então, vamos lá. Então, ficou faltando oito tábuas. Bora pegar as tábuas ali que agora... Cara, tábua agora tá muito fácil. Antes eu precisava de... É, pra fazer as oito tábuas, eu precisava de quatro troncos. Agora eu preciso só de dois. Vou só ir enchendo aqui. Opa, tem óleo. Tem. O ruim é que esse aqui não funciona com a energia. Esse aqui é o ruim disso. Desligou por quê? Ah, tá, tá. Não, desligou porque sobrecarregou aqui, já tá de noite. Eu preciso ficar fazendo esses caras aqui, ó. Preciso fazer mais deles. É, eu peguei as tábuas, não, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Aí. Tem a luz aqui. Eu não coloquei a roupa, não, naquela hora. Não. Colocar a roupa aqui. Opa. Beleza. É esse aqui? É. Pronto. Agora, esse aqui. Ele já tá funcionando? Não, ó lá, ó. Tá vendo? Eu não consigo fazer ele funcionar com energia. E por ser um extrator, ele deveria tá funcionando direto, né? Sem precisar de energia. Ele deveria... Ah, porque tá desligado. Tá desligada a energia, né? Tá, que horas são? Então, vamos fazer assim. A gente vai dormir. Primeiro que eu tô cansado mesmo. Vamos dormir. E aí... Eu vejo se vai funcionar a energia. Pera aí. O cara dorme aqui. Essa cidade aqui é tranquila demais. Dorme sem... Com tudo aberto. Tá tranquilo. Beleza. Deixei pra acordar um pouco mais tarde. Pra ver se o sol tá um pouco mais forte também. Vou desligar a luz aqui. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Aí. Beleza. Tamo devendo 50 de energia aqui. Por quê? Podia mostrar, né? Tudo que tá funcionando, né? Porque aqui é só não poder... Ah, é porque eu teria que saber... Eu teria que ligar aqui. Tá, beleza. Eu tô devendo 50 de energia. É isso? 50 de energia. Se eu fizer mais um aqui, eu vou fazer 20. Nossa. Então eu vou ter que fazer um desse aqui e um desse aqui. Pra poder... Tá. E aí agora o extrator ali, ó. Eu acho que tá funcionando. Por isso que eu tô devendo 50 de energia. Ups. Ah, eu não consegui. Foi. Não, não foi. Foi agora. Então aqui... Não. Mas por que eu tô devendo 50 de energia, então? Aí, eu não consigo fazer isso aqui funcionar. Colocar óleo aqui. Deixa eu ver se é 1 de óleo. Vai. Vai. É... Medir pela metade. Pronto. Fica pegando aí. Tá ligado? Beleza. Ligou. Aqui, ó. Deixa eu ver por aqui. Aqui eu consigo ver. Aí, onde que eu tô devendo 50 aqui? Só se isso aqui eu tô gerando 50. Eletricidade em uso. O que é que tá? Ó, casa do poço, óleo, extrator. Ó, 100, 200, 300, 450. Ah, tá. É porque tá ligado a... A caixa. Ah. Aqui, ó. Quer ver? Não, não é aqui não. É aqui, ó. Ih, cansou. Cansou, cansou. Precisa de água. Peraí, água. Opa. Tá vazio, tá vazio. Deixa eu pegar água aqui primeiro. Ih, tô precisando de carne. Eita, nós. Ei, beleza, hein. Vou pegar aqui, ó. Aqui, eu lembro que eu deixo 60 aqui. Beleza. O fogo, né, cabeção? Aí. Aqui já tem bastante. Bastante não, mas tá bom. Aí, eu tenho que ir comer. Eu lembrei o que eu ia fazer. Tenho que ir comer. Aqui não, é aqui, ó. Carne. Vamos ver. 9, 9, 8, 8, 8, 7. 9, 7. Essa aqui eu tenho que comer. Essa. 7, 6, essa. E... Essa daqui. É mais uma de 7 horas aqui. Eu com mais 7. Beleza. Então, aqui eu tô 100%. Aí, vou pegar mais uma dessa aqui. Deixa eu ver o que eu tô precisando. De frutas, vitaminas. Essa aqui mesmo. Tô de bola. É só devolver isso aqui. Pronto. É... Aqui também era bom a gente fazer esse cara aqui, ó. Só que eu vou fazer... Eu vou focar na... Na energia. Na eletricidade aqui, ó. Opa. Passei. Deixa eu ver. Ainda tô devendo 50. Devendo 50 por conta... Esses caras aqui, ó. 40... Ah, mas o triturador não tá funcionando. A betoneira. Aqui tudo bem. Eu até entendo. Eita, 270 ali. De areia. E 54 de ferro. Ó, aqui tem... Vidro. Ó, vidro. Já vai colocando aqui, ó. Vidro, vidro. Ah, já foi. Tá bom. Aí a gente vem e faz isso aqui, ó. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Beleza. Então, a gente faz um depósito de gravetos. Colocar aqui, ó. Aí vem aqui, coloca um aqui e vai fazendo aí. Beleza. Show de bola. Aqui, eu não vou nem conseguir pegar tudo. Porque tem muito aqui, ó. Tem 300 de areia e 60 ferros. Eu sei que se eu apertar o H, eu jogo a areia fora. Tá, vou pegar só o... Beleza. Aí eu pego só esses caras aqui, ó. Eu tô com... Tô. Com a melhoria aqui, tô. Então, a gente vem aqui e vamos terminar de fazer... Terminar não. Vamos fazer... Esse aqui já foi. Esse aqui. Fazer este. Acho que eu vou fazer esse aqui também, ó. Acabou. Não, tem mais 20 aí. Então, eu consigo... Zerei esses caras aqui. Então, agora aqui de 100, ó. Eu tinha 100 nesses caras aqui. Agora eu fui pra 500. O ruim é que pra arrumar agora eu não arrumo mais com gravetos. Eu vou ter que arrumar com ferro, né. Com lingócio de... Com lingócio não. Com fragmentos de ferro. Aí, show. Então, o foco aqui agora é pegar... É... Fazer argila. Então, aqui... Deixa eu só ver se eu consigo já pegar alguma coisa de argila. Pra gente poder fazer o... Dá a mão isso aqui. Ó, já tem 5 aqui. Não, deixa aí. Então, fazendo. Aí, a gente vai... Pra um outro vídeo a gente faz isso daí. Aí, aqui... Aqui tá tranquilo. Já tá tudo crescendo ali de boas. Então, não preciso me preocupar mais em ficar regando ali. Pegar água. Sempre vai ter. Beleza? O que mais? Aqui já tá fazendo tudo que eu preciso. E já tem bastante. E tem bastante também. Beleza. Aqui eu tenho que... Eu tenho que arrumar isso aqui, ó. Então, eu vou ter que colocar aqui... É... Eu vou fazer 40, 50, 60. Então, eu vou fazer um painel aqui e uma... Um desse aqui, né? Então, tá. Eu vou fazer o painel. Deixa eu fazer o painel primeiro. Eu sei que eu devia focar no outro. Mas aí, vai gastar muito... É... Eu vou gastar muito alumínio. Se eu ficar... Se eu fizer esse aqui, ó. Eu vou... Eu vou precisar de... Eu precisaria de 3 desse aqui. Eu precisaria de 3. Então, eu precisaria de 30 alumínios. Esse aqui, eu preciso só de 5. É, não. Eu vou fazer esse aqui. Eu vou fazer... Pegar esse aqui, ó. É... Ferro, alumínio. Cobre, cobalto. Tá. Bora lá. Beleza. Fiz aqui um. Fiz aqui outro. Agora, tá faltando o quê? É... Cobre, cobalto. 8. Cobre, cobalto. Beleza. Agora, aqui, com isso daí... Deixa eu ver. A hora 11. Eu acho que vai ter me dado um fôlego aqui. Deixa eu só ver aqui. Isso. Me deu um fôlego. Agora, eu tô com 30. 30 sobrando. Esses 30 aí, eu preciso fazer... Seria bom eu fazer uma bater... Opa! Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Que eu vi aqui. Diminuiu aqui a energia, ó. A energia. As... 11 e 20. Puts, isso aí é ruim, hein. Ela tá gerando... Ela caiu pela metade, ó. Os painéis agora estão gerando 20. Isso é ruim, hein. Eu preciso fazer uma bateria. É, tá. A energia aqui tá indo, ó. Ah, é por causa da nevasca, né? Deixa eu desligar, então... Aí. Peraí. Não, mas eu tenho que desligar esse aqui. Deixa... Deixa... Deixa esse aqui funcionando. Eu vou fazer uma bateria. Deixa eu ver lá, vai... Deixa eu ver como é que faz uma bateria agora. Opa! Oh, meu Deus do céu! Bateria. Chumbo e alumínio. Vamos lá. Chumbo e alumínio. Opa! 5 chumbos e 4 alumínios. 5 chumbos e 4 alumínios. E 4 alumínios. Beleza. Aí eu tenho a parte elétrica também. Cadê? Eletricidade. Aí. 4 cobres e 5 partes elétricas. 4 cobres. 1, 2, 3, 4. E a parte elétrica. Peraí meu peso. Ali. A parte elétrica eu tenho que vir aqui. Ixi. Parte elétrica. Peraí. 5 partes elétricas. Então eu preciso de... 5 aqui. Beleza. Vou precisar de 5 cobres e 5... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para fazer a parte elétrica. Então a parte elétrica a gente vem aqui, ó. E faz aqui. Aí é. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E... Estou de bola. Aí. Agora a gente vem aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Para o lado errado. Agora eu vou fazer a bateria. E a gente faz mais uma bateria aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. Maravilha. Então aqui agora a gente consegue... É... Armazenar tudo que sobra. Capacidade 2.000. Tá. É. Enquanto tiver a nevasca aqui, lascou. Eu não vou ter energia. Quantidade de baterias. A cada bateria é 1.000. A eletricidade aqui agora tá gerando 20. E aí os painéis aqui tá gerando 20. Quem sabe eu não faço mais um desse aqui, né? Tá. Beleza. Então aqui... Tem água aqui? Peraí que eu tô vendo que eu tô ficando ruim de água ali, ó. Nada. Zerado de água. Essa parte aqui eu precisava arrumar também, ó. Tá vendo? Vamos fazer esse aqui, ó. Tábua, 10. Lingote de cobre, 2 e... Peraí. Ai, meu Deus do céu. 4 alumínios e 10 tábuas. Peraí. 4 alumínios e 10 tábuas. Alumínios. Alumínio, alumínio. 1, 2, 3, 4. 10 tábuas. Putz, tem que ir lá na tábua. Tem que ir lá aqui, ó. 4 alumínios. É 10 tábuas? 10 tábuas. 2 cobres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 cobres. E o que mais? 10 pregos. Prego tem aqui, ó. Aí é só pegar 10... 10. Oh. Tô de bola. Aí, agora aqui é só vir pegar água aqui, ó. É, a casa de poço precisa estar ativada. A casa de poço tá desligada? Como assim? Não deixa a casa de poço desligada? Onde é que tá a minha energia? Lá em cima, ó, cabeção. É aqui, ó. Ah, é porque tá aqui. Ah, beleza. Voltou ao normal, ó. Então, tudo ligado novamente. Show. E agora... Peraí, sobe um negócio aqui. Então, eu tenho 30 sobrando aqui de energia, né? Deixa, ó. Já foi tudo pra cá. Então, eu posso deixar, por exemplo, essas lâmpadas aqui ligadas. A caixa de lâmpada. Mas essa caixa de lâmpadas... Ah, então eu já posso dar nomes aqui agora. Essa daqui, ó, é da cozinha. Então, é luz cozinha. Cozinha. Caixa. Aqui eu posso dar o nome aqui, ó. Caixa de lâmpadas. Tá? Opa. Cozinha. Beleza. Então, essa lâmpada aqui, ó. Ela vai ser... Lampa... Cozinha. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá no nosso querido ambiente de teste. Beleza? Aí eu sei o de onde é, ó. Aí aqui, como eu não tenho... É aqui, a luz vai ficar sempre ligada. Vou desligar isso aqui pra ver como é que fica. Aí aqui, e aqui. Eu tô com... Não. Aí. E é, fica aceitável. Só que aqui eu tenho que ligar duas mesmo, não adianta. Aqui eu preciso do... Dos vidros, tudo. Beleza. É... Eu só vim aqui pra fora porque é que eu precisava... Ué, cadê os 10 aqui? Não usou 10, não? Ah, peraí. Eu peguei mais de 10, foi, né? Aqui. 10 aqui. E 10 aqui. Ah, agora ficou fácil demais. Agora a gente tem que ir pro fogão também. Ah, o fogão não dá pra fazer hoje, não. Peraí. Peraí que eu tô super aquecido aqui. Vamos lá no nosso guarda-roupa. Esse aqui tinha que ficar lá no nosso quarto, né? Mas, como eu tenho que sair, eu não vou ficar subindo toda hora, não. Beleza. O engraçado não usou meus pregos, não, né? Ou eu peguei a mais? Não peguei a mais, não. Não usou prego mesmo. Peraí. Aí. Não usou prego, não, pra fazer? Ah, acho que eu já tinha colocado. Eu acho que eu já tinha colocado os pregos ali. Tá. Show. Bom, show de bola. Cara, ai, caramba. Eu acho que eu nunca fiz tanta coisa num vídeo só. Meu Deus do céu, a gente fez muita coisa hoje. Mas, muita mesmo. É, o único ponto negativo que a gente tem é negativo no sentido de ataque, né? É isso aqui. É o meu único ponto de vulnerabilidade é isso aqui, ó. É só isso aqui. Porque o resto ali, ó. Ali eles não atacam. Aqui eles atacam. Mas, geralmente, eles estão vindo pela lateral e estão destruindo. É, quando eles vêm, eles acabam destruindo isso daqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, acho que vai acabar morrendo. Vou fazer o... Cara, eu acho que eu vou fazer o meu açougue. Eu acho que eu vou fazer um açougue aqui, ó. Acho que eu vou fazer o açougue onde tá isso aqui, ó. Usar essa área toda aqui. Porque no... Aqui tá funcionando tudo? Ah, velho. Tá com frio de novo. Deixa eu pegar essa areia aqui. Vamos jogar ela aqui. Ó, o vidro. Aí, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Mais vidros aí. Vamos fechar aqui. Aqui já foi. Aqui. Foi. Já foi. Agora falta lenha e gravetos. Aí aqui é facinho de fazer, ó. Pega isso aqui, ó. Traz aqui pra cima. Joga aqui no... Opa! Joga aqui. Cole tudo isso aqui. Beleza. Esse aqui, por exemplo, já era. Esse aqui. Ah, sério mesmo? Que faltou graveto? A gente coloca aqui, ó. Este. Opa, são duas lenhas. E a gente devolve esse cara aqui. E leva esses aqui pro outro lado, lá. Porque... O outro lado, ele tá ficando bem mais interessante, né? De ficar fazendo do que esse aqui. Se bem que as mesas estão aqui, né? Aqui, ó. Fragments de ferro. Parece. Já vou pegar e fazer 20 aqui, né? Um, dois, três, quatro. Beleza. Vamos ver se a gente consegue renovar isso daqui. É... Aê, acabou. Ih, será? Será que já... Não, não descongelou. É, não descongelou pra eu poder colocar o trator. Passar o trator por ali, ó. Não descongelou ainda. É, aí agora é só dormir no próximo... A gente chegou na primavera. É só dormir depois que a gente dormir. Aliás, quer ver, ó? Vou tirar um cochilo. Vamos ver se vai funcionar. Vou tirar um cochilo. Vamos ver se a água vai descongelar. Pera aí. Pronto. Vamos ver se descongelou a água aqui. Descongelou, garoto. Muito bem. Então, vamos ver aqui se a gente consegue guardar o nosso trator. E agora eu tenho gasolina, claro. Oh, essas árvores daqui não combinaram aqui, não, hein? Aí, ó. Oh, meu Deus. Olha lá. Aí, entra aí. Não faz passar vergonha, não. Entra logo. Pera aí que bateu aqui. Pera aí, pera aí. Ah, não. Ah, não, 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 não. Mostrar que ficou decente o negócio. Pera aí. Pô, no teste tinha ficado bom. Aí, ó. A gente vem, estaciona aqui. E aí, estacionou. Beleza. Aí, na hora de sair, a saída aqui é que ficou ruim. Oh, o que é que ficou? Aê, garoto. Boa. Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. Agora eu não preciso mais ir de carrinho buscar alumínio e cobalto. Porque tava um saco de ir de carrinho lá. Demora pra caramba. Aê. Pronto. Opa, sobe aí. Aê. É só no inverno que eu tenho que lembrar de tirar o carro da garagem. Pronto. Aí, ó. Fechou. Fechou, hein. Ah, tem madeira ali ainda. Preciso pegar aquelas madeiras ali, ó. Bom. É isso, então. Beleza, pessoal? Pô, trabalhamos... Ai, caraca. Trabalhamos demais hoje. Fizemos bastante coisa. Muita coisa mesmo. Ficou bem bacana. Eu acho, né? Ficou bem bacana. Aqui, os vames não tão atacando. Não tão entrando. Aqui precisa de... Tábua? Não, precisa de tábua. Não precisa de... É, nossa. Precisa de muita coisa. Tá. Ótimo. Beleza. Então, é isso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa nos comentários aí porque que não gostou. Se tiver dúvidas, reclamações ou sugestões, por favor, procura o nosso K aqui. E é isso. Beleza? Então, valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e... Ui! Ixi, agora vamos lá ver se tem... Tem argila. Argila não. É solo argiloso. E aí, tem que fazer argila. O que faz argila mesmo? Se tem que ser pelo outro? Seria... Não. Outros... Recursos. Solo argiloso, eu acho que eu tenho que misturar, né? E aí, argila... Ah, é um solo... Ih, é um pra um. Beleza, olha só. Ih, maravilha. É um pra um. E aí, então... Vou de bola aqui, ó. 10, 20. Eu já tenho 20 argilas. Ótimo. E aí, deve fazer aqui. Aí. Show. Fechou. Beleza, então. É.